Bom dia, torcedores do Flamengo, bom dia, jogadores do Flamengo, bom dia, diretoria do Flamengo, bom dia, comissão técnica do Flamengo, jornalistas, familiares, jogadores, todo mundo que gravita em volta do time do clube do Flamengo. Nós estamos fazendo agora um vídeo, que é a parte número 1, vai ser em duas partes, hoje, estamos aí na quinta-feira, então hoje é quinta-feira e nós já sabemos o resultado do nosso adversário, que é o Liverpool, então vamos ter aqui a análise técnica e tática do Flamengo contra Al-Ilao e do Liverpool, o que precisa ser feito, as falhas, as qualidades, os defeitos, o que nós precisamos, o comportamento técnico e tático, que nós precisamos ter com o Flamengo, nessa final, no sábado, às duas horas e meia da tarde. Vídeo de conselheiro técnico e tático, campeão, imbatível e vencível, como eu faço há muito tempo, há muitos anos, para a França, falando em francês, e para o Brasil também, inclusive esse ano foi um vitorioso com a seleção brasileira, Copa América. Então vamos lá, o Flamengo é o seguinte, nós vamos falar rápido aqui sobre o jogo contra o Al-Ilao, jogo contra o Al-Ilao, o Flamengo, a emoção de estrear, o Flamengo está estreando, esse campeonato do mundo de clubes, mexeu com jogadores que estavam com aquele ponto de interrogação, que não sabiam direito o que poderia acontecer, e nós fomos surpreendidos por uma equipe que já joga em campo sintético, como o Al-Ilao, e tem uma dinâmica de jogo, principalmente no começo da partida, muito forte a nível de passe, velocidade, a nível do coletivo mesmo, o comportamento coletivo, o Al-Ilao conseguiu inclusive dominar o meio-campo, nós vimos isso acontecer no primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo jogou como realmente é o Flamengo, nós fomos para cima, dominamos mais a situação do campo, os espaços, a visão de espaço e a visão de jogo, aumentamos a visão de espaço e a visão de jogo, entendemos, os jogadores entenderam como precisavam se comportar tecnicamente, na habilidade técnica, no passe, nas jogadas, num campo que exige velocidade, que é um campo sintético, e o Flamengo conseguiu fazer o resultado, viramos o jogo e ganhamos essa partida, estamos na final. Então nós queremos que na final o comportamento do Flamengo seja o mesmo do segundo tempo do jogo contra o Al-Ilao. Agora vamos falar a respeito do Liverpool. O Liverpool é importante dizer, o futebol europeu, ele está em rivalidade com o futebol sul-americano. O futebol sul-americano é mais técnico, o futebol europeu predomina o físico, mas no campo sintético, como a gente vai jogar, predomina mais a habilidade e a qualidade técnica. O controle de bola, o drible, o chute a gol, as jogadas combinadas, jogadas ensaiadas, enfim, predomina sobretudo a qualidade individual e a qualidade do coletivo. Nesse ponto, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, eu posso dizer que o Flamengo do segundo tempo está melhor do que o Liverpool. Então nós queremos que a seriedade e o compromisso estejam em cada jogador do Flamengo, preservando sua saúde, preservando seu preparo físico, descansando, treinando, se preparando como jogador de futebol profissional responsável, que todos os jogadores do Flamengo precisam ser, e é, tenho certeza. Vamos agora falar a respeito, muito importante, sobre a história do Flamengo, nesse jogo contra o Liverpool. Nós somos a maior torcida do mundo de futebol. Precisamos ser o melhor clube do mundo, dentro de campo, como time, como equipe. O Flamengo, nós conquistando esse título de campeão do mundo de clube, o Flamengo será o maior clube de futebol do mundo, como já é a maior torcida de futebol do mundo. Então, preste atenção, cada jogador, comissão técnica, diretoria, a responsabilidade de vencer o Liverpool, certo? Não é o Liverpool que nós estamos aí concentrados. É no fato que o Flamengo é a maior torcida de futebol do mundo e precisa ser o maior clube de futebol do mundo, conquistando esse título mundial de campeão do mundo de clubes. E aí nós vamos juntar a torcida ao time, a torcida aos jogadores, a torcida a diretorias, enfim, ao Flamengo. Como clube, como time de futebol, dentro das quatro linhas. O melhor clube do mundo. E aí eu quero mandar um alô aqui para a diretoria com relação a reforços. Nós temos que buscar o melhor jogador brasileiro para cada posição e não contratar jogador derrotado, jogador Série B, jogador que não provou nada e distribuir dinheiro para clube de futebol brasileiro aleatoriamente, inconscientemente, certo? Como alguém que joga o dinheiro pela janela. O Flamengo tem que contratar bons jogadores. Jogadores que provaram, jogadores confirmados no Brasil, que fizeram excelente campeonato brasileiro, que são realmente jogadores de qualidade. Não jogadores de empresário, jogadores de mafiosos, jogadores de diretoria que vai levar 10%, 50%, 20%, sei lá quanto, nessa transação. Nada de máfia na diretoria do Flamengo ganhando dinheiro com compras de jogador, tirando dinheiro do caixa do Flamengo, roubando o Flamengo. Atenção, nós estamos de olho, certo? Então, preste atenção com relação à contratação. Os melhores têm que jogar no Flamengo. Os melhores têm que jogar no Flamengo. Repito, os melhores. Beleza? Então, nada de ficar comentando aí jogador Série B para time reserva do Flamengo. Nós queremos os melhores. Nós temos uma formação no Flamengo, jogadores jovens, de qualidade, que com 17, 18 anos podem estar jogando titular no profissional. Nós não precisamos de baba vir de jogador ruim e jogar no Flamengo. Não. Flamengo é outro patamar. Flamengo é outro nível. Os melhores. Agora, vamos continuar aqui a respeito do Liverpool. Comentário. Isso é um comentário. A parte amanhã nós vamos trabalhar mais a parte técnica, a parte tática. E com mais afim, com mais seriedade no sentido. Seriedade temos sempre. Mas com mais responsabilidade em tudo que a gente faz, sem nenhum desvio de comentário. Então, preste atenção. O que acontece com relação ao Liverpool, que nós vimos o Liverpool jogar. Analisamos. Ficamos aí várias horas assistindo, julgando, analisando todos os setores do Liverpool. E preste atenção. Eu não gostei. Não gostei. Não gostei. Realmente o Liverpool está uma baba. Está uma baba. As duas laterais do Liverpool deram espaço para cruzamento. A defesa central do Liverpool, o Gomes, cara atabalhoado, só metia a porrada. Tomou o cartão amarelo, poderia ser expulso. Depois de tomar o cartão amarelo, derrubou o centroavante de novo, da mesma forma, do Monterrey. Quer dizer, cometeu a mesma falta de novo. Poderia ter sido expulso. O Gomes, do Liverpool, o titular da zaga do Liverpool, um dos jogadores considerados na Europa, um dos melhores. Preste atenção. Ele é alto. Inclusive, não jogou essa partida. Porque não está bem. E o fato de ele ser muito alto no campo, rápido, ele se torna uma presa fácil numa jogada de velocidade do Gabigol, do Arrascaeta ou do Bruno Henrique. Entendeu? Então, preste atenção. Se o zagueiro titular do Liverpool jogar, ele é muito alto. Como pessoas altas, eles são lentos. Bola rasteira no chão, no campo sintético, que corre mais, com o atacante veloz do Flamengo. Nós vamos surpreender e estar na cara do gol com o goleiro, colocando a bola fora do alcance do goleiro, marcando gol. Jogadas rápidas, precisamos fazer contra o Liverpool. Dentro daquele vão central, cabeça de área do Liverpool e zaga central. Precisamos entrar com rapidez dentro da defesa do Liverpool, que é atabalhoada, que é muito fraca. No meio-campo do Liverpool, nós sentimos que faltava cabeça de área ali. Faltava cabeça de área. Está jogando dois meias. Nós vemos pela característica desses jogadores do meio-campo do Liverpool, nesse jogo contra o Monterrey, que eles eram meias. Eles não marcam. Inclusive, na cabeça da área mesmo, há espaço para o adversário chutar. Então, o Liverpool, o Fernandinho está machucado, que é o cabeça de área. Brasileiro, não vai jogar, está machucado. E não tem a altura, um cabeça de área. Aí eu quero dizer o seguinte ao Arão. A diferença entre o futebol brasileiro, sul-americano e futebol europeu, está na posição de cabeça de área. A função que tem o cabeça de área. O cabeça de área no Brasil é realmente o protetor, o homem que protege o primeiro combate, o homem que cobre, que protege os laterais, protege a zaga, o primeiro combate do adversário. Mas na Europa, não. Na Europa, eles chamam de volante. Eles não têm uma função muito defensiva. Eles não são eficientes na proteção da defesa. E o Liverpool está aberto. Está aberto para poder entrar pelo meio. Com relação ao meio-campo para frente. O Liverpool se baseia, a sua qualidade, em cima da habilidade individual dos jogadores que jogam do meio-campo para frente. Certo? Nós temos aí o africano do Senegal. Sené. Nós temos aí Salah. E temos o Firmino. Esses três jogadores são o quê no Liverpool? São a parte técnica. São a qualidade técnica. São jogadores que dão um toque de qualidade técnica ao time do Liverpool. Então, são três jogadores que têm qualidade técnica, que se assemelham aos jogadores brasileiros. Então, prestem atenção no que eu estou falando aqui. Nosso Flamengo é um time de 11 jogadores brasileiros. Eles têm três jogadores que, na qualidade técnica, assemelham-se, é igual aos jogadores brasileiros. Sené, é senegalês. Você tem aí o Salah, que também é do Egito. Certo? O Egito. E você tem aí o Firmino, o nosso Firmino, que é o melhor jogador brasileiro na Europa. Certo? Há muitos anos. Há cinco anos. Certo? Não é Neymar, não. Neymar é publicidade. Neymar é marketing. Neymar é a continuação do Pelé. O Pelé ganhou muito dinheiro depois que parou de jogar bola com marketing, publicidade e tudo mais. O Neymar é isso. Ele ganha mais dinheiro na publicidade do que no futebol. Mas, dentro de campo, como jogador de futebol, há umas cinco temporadas que o Firmino é melhor do que o Neymar. E o Firmino não tem publicidade igual o Neymar. Ele é jogador. Inclusive, por falar em Firmino, nós, no campo sintético, a gente viu que a seleção brasileira, que o Flamengo, né? Nossa seleção brasileira é o Flamengo. O Flamengo teve dificuldade de deadaptação ao campo sintético. Mas o Firmino marcou um gol contra o Monterrey, um gol de futebol de salão. A bola vem, o pivô toca de primeira, desvia para dentro do gol. Um gol do Firmino foi gol de futebol de salão. Por quê? Porque o campo é sintético e se assemelha ao futebol social, ao futebol de salão. Atenção, jogadores do Flamengo. Certo? A bola vem, o Firmino desviou. Então, o campo exige uma adaptação e uma forma de jogar. Certo? Que o Flamengo precisa valorizar, adaptar. Nesse segundo tempo, contra o Ilhau, o Flamengo se adaptou ao campo e jogou muito bem. O Flamengo, talvez, deveria ter feito um jogo anterior, nesse campo, para se adaptar ao terreno, para se adaptar ao campo. Certo? Isso vamos pensar para o futuro. Hoje, nós já resolvemos esse problema no segundo tempo. Se adaptando ao campo, ao formato, ao piso, né? Mais rápido, ligeiro. Passe nesse campo tem que ser feito de pé em pé. Ou bola dosada, como o Diego Ribas fez, tocando para o Rafinha, como ele fez tocando para o Bruno Henrique. Agora, vamos falar sobre o Diego aqui. Diego tem, nessa temporada que o Diego tem jogado no Flamengo, o Diego Ribas, ele tem sido um jogador que deixa a desejar. Ele está querendo ganhar confiança para voltar à equipe. Por favor, não escale ele como titular. Eu aviso mais uma vez, não escale o Diego Ribas como titular. Certo? Não escale. Não escale, mesmo ele ter entrado, feito espaços que realmente ele dozou, ele tocou na bola, de jeito que a bola não fosse muito veloz e que pudesse chegar no tempo e espaço junto com o Rafinha. O Rafinha dominou na corrida e se entrou na cabeça do Bruno Henrique, uma jogada muito bonita. No outro lado, ele segurou, segurou e deu no tempo certo para o Bruno Henrique. Então, o Diego Ribas, ele fez duas jogadas boas, como fez na final contra o River Plate. Ele jogando desde o começo da partida? Não. Porque ele prende a bola, ele quebra o coletivo, ele não marca, ele não sabe dar combate, não sabe marcar. Ele não tem físico para isso. Ele é fraco na marcação, Diego Ribas não sabe marcar para jogar como o segundo homem do meio de campo, que é o segundo cabeça de área. Tem o primeiro cabeça de área que é o Arão. O segundo cabeça de área é quem? É o Gerson. Quando não precisa mais, entra ele, Diego Ribas, mas não sabe marcar. Não sabe. Toca, tem experiência, tem idade, 36 anos, mas não sabe marcar. Não é o jogador que nós precisamos no meio campo e a presença dele dificulta o trabalho da equipe, acaba com o meio campo e nós precisamos de ter o Gerson ali, porque dá seguimento, ajuda na proteção, reveza com o Arão, está mais entrosado e a equipe também fica mais pesada, mais protegida, mais sólida com o Gerson e fica mais fragilizada com o Diego Ribas. Então, Diego Ribas, se tiver que entrar, entra durante a partida, mas não no começo da partida. Porque, de repente, se ele entrar no começo da partida, acabou o Flamengo aí. Beleza? E outra coisa, os méritos da vitória do Flamengo é coletivo. Não é o Diego Ribas, que entrou 10 minutos, que vai levar todo o laurel da vitória, dizendo que é o melhor protagonista. Nada disso, não. A vitória do Flamengo é coletiva. É todos os jogadores e os reservas juntos. Não é de um jogador. Certo? Então, atenção, que o Diego pode quebrar o ambiente coletivo. Na mídia, só se vê ele. Ele joga um minuto de partida. Melhor jogador, papapê, papapá, e carrega a taça. E os caras que fizeram o resultado? E quem realmente jogou? Quem está aí levantando o Flamengo? Então, Diego Ribas, olha só. Mais humildade, mano. Aparece menos, joga mais. Aparece menos, joga mais. Beleza? Tem muito cara aí que está jogando, arrebentando, não aparece tanto quanto Diego Ribas na mídia. Jogador de mídia. Mais humildade aí, mano. Entendeu? Malandro, malandro, mané, mané, não estamos de bobeira. Pode ganar, otário. A quem é do ramo, não. Joga 10 minutinhos, o cara só... TV Globo, é o Escambar 4, e papapê, e papapá. O que é isso? Humildade, irmão. Coletivo na frente. Nós precisamos de todos. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, vamos lá. União. É por isso que eu falo que Diego Ribas quebra o coletivo do Flamengo. Bom, os atacantes do Liverpool, falamos do meio de campo, o meio de campo ofensivo do Liverpool não marca e o cabeça de ar não está lá. Talvez por isso que o Fernandinho, que o brasileiro, que é o titular do meio de campo, ele... Por isso que ele se machucou, talvez. Porque o cara tem que ser super-homem, porque os dois meios não marcam. Salah não marca. Senão não marca. Entendeu? Fica tudo em cima do cabeça de ar. Então, quem jogar de cabeça de ar do Liverpool vai ter que ter dois pulmões. Três coração para poder aguentar correr por todo mundo, defender por todo mundo. E esse problema aí do meio de campo do Liverpool, na marcação, eles são nulos. E nós temos que recuperar a bola aí nos três jogadores em cima deles. Não vamos dar mole, não. É 45 minutos, mais 45 minutos. 90 minutos que eles vão ter um inferno, eles vão viver um inferno no futebol deles. Nós não vamos deixar eles jogar. Tomar todas as bolas deles. Não vão jogar. Certo? O Flamengo vai dominar o meio-campo e dominar o jogo. E vamos impor velocidade, ritmo, drible, qualidade no nosso time contra o Liverpool. Nós precisamos desse título para ser... Já somos a melhor torcida do mundo. Seremos o melhor time, o melhor clube do mundo. Tá aí, ó. Precisamos dominar o meio-campo. O meio-campo... O meio-campo tá aqui, ó. O meio-campo, certo? Defesa do Liverpool. Meio-campo, aonde decide o jogo. E o Flamengo. Defesa do Flamengo. Nesse setor, nós precisamos dominar. Senna não joga, Salah não joga. Todo mundo marcando. Os quatro do meio-campo do Flamengo, marcando a Rascaeta, Héctor Ribeiro, principalmente os dois, Vina Judá, Gerson e Arão. Ninguém joga no meio, a não ser o Flamengo. Tá certo? Vamos impor. É 11 contra 11 dentro de campo. Certo? 11 contra 11 com chuteiro e bola. Não vamos deixar os caras se criarem no meio-campo. É homem contra homem e a gente viu que eles são fracos. São fracos como equipe. A gente viu o jogo aí. Certo? Nós somos melhores do que eles. Temos que confirmar. Beleza? Flamengo, vitória 6 a 0. Se puder meter 5, igualmente 1 contra o 6, igualmente 1 contra o Grêmio. Então, o Flamengo tem que ter essa consciência coletiva de buscar o resultado e a vitória. Sermos campeões do mundo para fechar com chave de ouro nossa temporada 2017. Beleza? Estou aqui lutando. Tenho muito compromisso, muita coisa para fazer. Deixo tudo para trás para fazer o vídeo de conselheiro técnico e tático. Pago isso aqui do meu bolso. Sou até prejudicado financeiramente com isso. Preciso de patrocinadores. Atenção, empresas. A gente pode adicionar empresas aqui. Patrocinando e divulgando empresas. Apoiando o nosso trabalho de conselheiro técnico e tático. Vitorioso. Com a Europa, na França, com a seleção francesa campeão do mundo, Paris Saint-Germain campeão e vários títulos aí. Nós tínhamos feito o trabalho de conselheiro técnico e tático. Precisamos de ter patrocinadores para apoiar o nosso trabalho. Para melhorar, dar mais qualidade. Talvez mais visual. Certo? Porque a qualidade está aqui. Mas mais na produção visual com relação ao vídeo. Beleza? Então, preste atenção, patrocinadores flamenguistas. Me apoie. Meu número de telefone é 21 Rio de Janeiro, 992-6409-80. Empresário flamenguista. Preciso de vocês. Vamos lembrar que há um defeito no goleiro. O goleiro é brasileiro, do Liverpool. Ele toma gol, bola chutada no canto. Presta atenção aqui. Aqui está a baliza, certo? Aqui está Alisson, jogador da seleção brasileira. Chutar no canto, ele aceita. Ele é muito alto. Ele não consegue curvar para pegar a bola no canto. Esses são os dois ângulos que o Flamengo tem que chutar no gol. Para meter gol contra o Alisson. Vou te dar um exemplo. De Bruyne, seleção brasileira contra a seleção da Bélgica. De Bruyne, de fora da área, chutou aqui no canto. O Alisson aceitou. Beleza? Então, o Alisson é fraco na bola rasteira e na bola no canto. Porque ele é muito alto, não consegue dobrar, chegar com velocidade na bola no chão. Então, vamos chutar aqui, nos cantos. Alisson não pega. É defeito técnico do goleiro da seleção brasileira. Então, estamos aí, lembrando algo que vocês têm que saber. Eu faço vídeo para a seleção brasileira, foi o campeão da Copa América 2019, certo? Então, eu sei muito bem a qualidade de cada jogador e o defeito. Por exemplo, Thiago Silva na seleção brasileira, ele não corre, ele não aguenta disputar a corrida com ninguém. Ele não aguenta disputar 10 metros a corrida com o atacante. Por isso que o Marquinhos aqui vai, quando tem que correr, o Marquinhos aqui corre. É um defeito do Thiago Silva? Sim. Mas ele joga na seleção brasileira? Tem defeito. O Brasil foi campeão da Copa América 2019. O Alisson também tem defeito. Tem defeito na bola no chão, rasteira, no canto. Certo? Então, busque o canto, certo? Entrando pela esquerda, chuta no canto direito. Entrando pela direita, chuta no canto esquerdo. O Alisson aceita. Esse é um defeito técnico dele. Nós sabemos o defeito técnico de todo o jogador brasileiro, como sabemos do Flamengo também. Mas aqui não cabe a nós estar falando isso. É um segredo do Estado. Mas agora o Alisson está jogando contra a gente. E a gente pode citar aqui esse fato. Ele não pega a bola no canto. Pode chutar. Jogadores do Flamengo. Outra coisa que o Liverpool não faz é chutar de fora da área também. Não chutam. Nós não vemos chute de fora da área de qualidade. Jogador que chuta bem de fora da área no gol. Nós não vemos com relação ao Liverpool. Então, está aí. O vídeo técnico e tático será amanhã. A observação foi hoje. Com relação ao Flamengo, nós temos que melhorar o ritmo. Inclusive, no segundo tempo, nós tivemos mais velocidade. Bola viva. Eu falei aqui para você no vídeo anterior. Nesse campo, a bola tem que estar viva. O que é a bola viva? A bola não pode parar. A não ser que o Flamengo tenha 2x0, 3x0 na frente do Liverpool. Aí o Flamengo pode fazer, segurar a bola. No sentido de mata ela, bota no chão, que eles venham buscar. Certo? Aí toca. Melhor colocado. Então, o Flamengo, a bola tem que estar viva. Nós temos, na nossa capacidade física, mais vivacidade que o europeu. O europeu é mais pesado. O clima é mais frio. É igual a situação do Rio Grande do Sul, com relação ao Rio de Janeiro. Eles são mais pesados, a gente é mais leve. É mais solto. É mais móvel. Certo? A mesma coisa. Futebol europeu e futebol brasileiro. Nós vamos disputar o EFA contra a Conebol. Conebol contra o EFA. E tudo que acontece na Europa, eles dizem que é o melhor do mundo. Não é. Não fique fraco na cabeça dos jogadores do Flamengo. Forte de cabeça. Forte. Nós vamos impor nosso ritmo e vamos ganhar. E com qualidade, arrebentando. Muitos gols contra o Liverpool. Dá para entrar pelas laterais. Dá para partir homem a homem. Dá para ganhar na velocidade. Dá para chutar de fora, pagou no canto. Alisson aceita. Está entendendo? Então, atenção ao Flamengo. Vitória, vitória. 6x0. Esse é o primeiro vídeo. A parte 1. Parte 2 amanhã, em definitiva. Para a final no sábado. Hoje, quinta-feira, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Onde o Flamengo é o melhor clube do Rio e do Brasil e do mundo. Mengão, Mengão, campeão. 6x0 contra o Liverpool. Eles não jogam lá essas coisas. É só publicidade e marketing. O Flamengo é o melhor time dentro de campo. A partir do Flamengo é o melhor time dentro de campo. Obrigado.